Música Querida família Redivida, pai é participar, partilhar, pontuar. Pai é fixar horário independente do tempo para nunca se esquecer da infância. Pai é ordem, mesmo quando cuida do progresso. Pai é paixão, mas também cuidado e atenção. A gente deve ter muito cuidado porque pai tem sempre uma brincadeira na hora mais inoportuna, especialmente na frente do namorado. Quando pai vira sogro, acha que ganhou mais um filho. Pai é bom para levar, mas chato quando tem que buscar. Pai é ótimo quando esquece o que disse, mas não o que prometeu. Pai tem que ensinar a gostar de ler, de estudar, de pesquisar, mas não tem direito de ficar cobrando nada. Pai tem que ser paciente, ouvir com atenção, e sempre contar para todo mundo que tenha a melhor filha do mundo. Obrigada pai, feliz aniversário. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Multiplique gestos de amor. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Mariana Monteiro